A ADS Prev existe há exatos 25 anos, ela foi fundada em 1989 com o objetivo de prover soluções especializadas, particularizadas para entidades de previdência privada. Bom, antes dessa empresa eu já tinha 10 anos de experiência numa entidade de previdência como gestor de TI. Isso nos capacitou a simplesmente não ousar abrir uma empresa e sim ter a certeza do sucesso dela. Então somam-se 35 anos de experiência no mercado e 35 anos é praticamente meia geração. Então a nossa proposta é fornecer um software personalizado, porém escalável, em respeito à infraestrutura de cada entidade de previdência. Algumas com pouca estrutura, outras com uma estrutura gigantesca, porém que o software não represente nenhuma limitação de uso, que ele seja escalável, onde a única restrição seja o hardware. Portanto, a ADS Prev prima no uso da tecnologia e não vender a tecnologia. Ela procura fornecer uma solução e essa solução é que tem sido a razão do nosso sucesso durante esses 35 anos de existência. Espera-se com isso, por mais 25 anos, podemos atender a esse mercado de uma maneira ética, de uma maneira segura e trazendo a confiança daqueles que até então confiaram na nossa empresa. A ADS Prev atua com uma solução de ERP para qualquer entidade de previdência privada que administre planos de previdência, planos de saúde, empréstimos, investimentos, que tenham dentro de casa a contabilidade, a controladoria, um alto atendimento ao participante e por aí vai. Enfim, é um ERP voltado para a solução que hoje é um gargalo em toda a entidade de previdência. São poucas as pessoas hoje que estão satisfeitas com aquilo que tem dentro de casa e estão procurando ou uma solução caseira ou uma solução externa que atenda a sua demanda. Então, o Cardeal é esse ERP de propriedade intelectual da ADS Prev, está exatamente para isso, é para atender a esse público. O Cardeal hoje tem um módulo de segurança que é responsável pelo controle de acesso a todos os demais módulos. Ele hoje parte de segurança em nível de aplicação, com senhas com até 128 bis de criptografia, uma solução bastante segura e que você praticamente tem hoje o mapeamento de todas aquelas pessoas que estão utilizando o sistema, como estão utilizando o sistema. É importante lembrar que todo ERP tem que partir de um conhecimento prévio. Isso quer dizer, não existe uma solução milagrosa. Aquela empresa que precisa de um ERP para resolver os seus problemas, com certeza o Cardeal não os atenderá. Mas aquela empresa que quer um ERP para ajudá-la na solução dos problemas, aí sim, aí pode contar com o Cardeal. O ponto forte do Cardeal é a integração entre os módulos. Isso quer dizer que áreas como a contabilidade, como a tesouraria, que são áreas sensibilizadas pela ação de alguém, elas praticamente partem para a coordenação desses processos. Auditoria, validação, porque dado que os processos são automatizados, as áreas de origem é que sensibilizam toda essa informação nesse fluxo. Então tudo o que se faz em qualquer um desses módulos, investimentos, empréstimos, previdencial, assistencial, seja ele o que for, ele sensibiliza a contabilidade em tempo real e sensibiliza a tesouraria em tempo real, fazendo as devidas provisões e aguardando o financeiro fazer as devidas liquidações. Quem entende um pouco de previdência e sabe exatamente o que eu estou falando. A ADS Prev foi fundada há 25 anos e o primeiro cliente, por coincidência, tem 25 anos. E esse cliente ainda é cliente da ADS Prev e tem o maior prazer em atendê-los. Nós temos atendido a um mercado bem amplo, porque o segmento de previdência é bastante desigual em nível de recurso para investir e em nível de infraestrutura para atender. Então nós temos entidades que já atendemos há muitos anos com poucos participantes. Temos entidades que atendemos há muitos anos com centenas, milhares de participantes. Então aí é que eu acho que o segredo é você conseguir atender a todos de uma maneira não discriminatória. A ADS Prev não visa a venda a qualquer custo. Ela visa a entrega a qualquer custo. Então muito antes de se oferecer o produto ao mercado, tem que ter a certeza de que esse produto vai ser entregue e vai ser entregue da melhor maneira possível. Na verdade, o nosso propósito é não fornecer uma solução e aliar a todos essa solução.